Eu atuo já na área há mais de dez anos como nail designer. Dei quatro anos para cá que eu criei a minha empresa no Sebrae e tive os meus benefícios. E a partir do Sebrae eu tive uma grande oportunidade de estar participando de um congresso onde se reúne mais de 550 manicures, manicures do mundo inteiro. E de lá para cá eu passei a reconhecer mais o meu trabalho, porque eu quando comecei a fazer unhas, eu aprendi a fazer unhas só porque se por um hobby, não tinha vontade de ser aquela manicure. E depois que eu criei a minha empresa foi quando eu resolvi expandir o meu trabalho, que eu fui em busca de fazer mais cursos, várias palestras do Sebrae como empreendedoras na área da beleza. Sempre eu estava lá e sempre incentivei também outras a crescerem. Anteriormente eu trabalhava somente num salão. Então a minha função era o quê? Só trabalhar num salão e depois que eu tive essa oportunidade com o Sebrae eu tive vontade de quê? De ter somente o meu espaço, né? Para atender melhor os clientes e levar mais qualidade do meu trabalho. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.